Legal amigos do canal Território Botafoguense no YouTube, eu sou o Heraldo Reinhardt e eu estou aqui para mais um panorama de notícias do Botafogo. Eu peço que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, comente nos nossos vídeos, deixe a sua opinião e é claro, compartilhe os nossos vídeos nas suas mídias sociais e após a vinheta eu volto com panorama de notícias. Legal panorama de notícias no seu território botafoguense, com notícias do dia para você, as informações do Botafogo. Olha só, a Justiça do Rio de Janeiro renova acordo que mantém salários em dia no Botafogo. Confira, apesar do momento ruim dentro de campo, o Botafogo teve uma conquista fora dele. Nesta última quarta-feira, a 75ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro aprovou o acordo judicial para manter os salários em dia para os trabalhadores do Botafogo. A decisão é considerada favorável pelo clube, uma vez que garante o pagamento sem atraso dos funcionários até dezembro, desde que haja recursos suficientes em caixa. Dessa maneira, não há riscos de verba serem bloqueadas, é por algum outro credor que tenha dívidas a cobrar do Botafogo. A aprovação da penhora chega ao limite de R$ 39.543.262,09. No entanto, o dinheiro não está completamente garantido, assim a diretoria precisará trabalhar maneiras para atrair novas receitas para o clube. Atualmente, ainda de acordo com o site, espera-se que o dinheiro em caixa seja suficiente para pagar salários até maio ou junho de 2021. O acordo começou a ser feito pelo Botafogo, através dos sindicatos dos empregados em clubes, federações e confederações esportivas e atletas profissionais do estado do Rio de Janeiro, os sindiclubes e pelo Ministério Público do Trabalho, que há quase um mês e nesta quarta-feira foi aprovada pela juíza do trabalho, doutora Cissa de Almeida Biasoli. A autorização judicial se inicia em outubro do ano passado, se iniciou em outubro e desde então foi sustentada majoritariamente pelas premiações da CBF e direitos de TV do Brasileirão. No entanto, com uma queda para a segunda divisão, essa renda foi comprometida. Assim, para os próximos meses, parte da arrecadação do Campeonato Estadual e Série B e a venda de Matheus Babi deverão ser utilizadas para o pagamento de salários. Boa notícia para o Botafogo. O Botafogo encaminha renovação de Kaique até o final da Série B. O Botafogo está muito próximo de renovar o contrato com o volante Kaique, de acordo com o jornalista Thiago Franklin. Aos 20 anos, o atleta tem contrato com o Alvinegro apenas até maio. Aos 20 anos, o volante está emprestado ao Botafogo pelo Nova Iguaçu desde 2020. Pelos profissionais, o Kaique soma 10 jogos e ainda não marcou gol. De acordo com o site Fogo na Rede, o Kaique, então, encaminhada a sua renovação com o Botafogo até o final do ano. Olha só, o Botafogo encaminha Anselmo Ramon por dois anos e busca acordo com a Chapecoense. A revelação aí do agente. Anselmo Ramon, de 32 anos, pode ser a próxima novidade no Botafogo. O clube encaminhou o acerto com o jogador por dois anos e busca a liberação da Chapecoense. A informação foi confirmada pelo empresário Otávio Rigoni ao site Fogo Online. As condições de contrato entre jogador e Botafogo estão praticamente fechadas e esperamos só que os clubes se resolvam. O Botafogo está tentando chegar a um acordo com a Chapecoense, afirmou o Otávio Rigoni, um dos representantes do jogador. O atacante tem contrato com a Chapecoense e a multa recisória de cerca de um milhão de reais, porém, tem valores a receber do clube de Santa Catarina. Ele pode ser o centroavante para dar mais peso e experiência ao Botafogo, que conta apenas com os jovens Rafael Navarro e Matheus Nascimento. Outro nome sondado aí pelo Botafogo é do atacante Xay, da portuguesa, um dos destaques aí do Carioca desse ano. A informação já foi divulgada no dia de hoje, mas é uma notícia que já foi divulgada no começo do ano. Através do meu amigo Jonathan, do canal Nosso Botafogo. O Jonathan, em fevereiro desse ano, fez esse levantamento, conversou com pessoas ligadas ao Xay e existia aí essa possibilidade. E essa possibilidade amadureceu e é muito provável que nos próximos dias ou nas próximas horas algumas novidades aí devam ser anunciadas a respeito do Xay no Botafogo. Por enquanto ainda é só sondagem, não há nada definido, mas Xay aí pinta como uma das alternativas para o Botafogo para essa temporada. Esse é o nosso panorama de notícias desta quarta-feira, de quarta para quinta-feira. Um forte abraço a todos. Obrigado aí por vocês estarem sempre conosco aqui no território botafoguense. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar sobre os assuntos abordados no vídeo. Um forte abraço a todos e saudações botafoguenses. Botafogo!